Hahahaha, aham, yeah Tchurub, tchurub Código do Morro Fé na estrada, irmão Vem que vem MDJ na rota Blusa Independente do destino Siga seu caminho, consequentemente Sem maldade na mente, eu sigo em frente De rolê com o meu partido, somente os verdadeiros Que fecharam na batalha, eu te joelho Sempre em dia rico, pra Deus eu moro Ilumino os meus irmãos, que os moleque é sangue bom Guerrego de fé e sangue, humilde, batalhador Te peço de joelho, meu pai, um com salvador Nos livra de todo mal, pai, espalha essa palavra Abençoada do Senhor Sem me desacreditar, sem bababá Eu tô no corre bem ligeiro, pra minha goma levantar Sem fiscura, sigo em frente, na igreja tem corrente Na fé desembolada, sem faia, sem treta Aqui é pra quem respeita Em nenhum momento se esqueça de quem faz um milagre Sou filho de Deus e eu vou fazer minha parte É esperança na cena, sem carro, sem vadiagem Dobre essa língua, pra falar da minha quebrada, meu compadre Já disse o Projota, vagabundo, trabalhador A fé que me sustenta e a rima me levantou Cansado das injúrias, da sua preocupação Minha mente nativa e você vendo o Faustão Som vem da quebrada, ou palias quadrada Dizem apologia, mas a mídia é quem estraga O leão já virou caça, fomos na raça Politicagem na quebrada, aí embaça Espalho o meu som pelo canto do Brasil Falador tá revoltado, neguinho subiu Subiu neguinho, e você nem viu Infelizmente alguns irmão aqui do meu lado sumiu Botaram a mão no fuzil, e alguns até partiu Vou fazendo minha arte, rimando pelo Brasil Caminhando pelo Brasil, nessa terra momentânea Onde poucos caminham, mas muitos deslancham A vida é como uma prancha Um dia tá em cima, às vezes dá uma caída Mas não desanima, corre atrás negrão Lute pela sua vida, não seja como uma ferida Que não se cicatriza, tenha fé, tenha esperança Como sonho de criança, não pense em vingança Não somos criança esperança Não vendemos ilusão, pra não colher ganância A vida tá confusa, tá como uma lambança Mas mantenha a fé, a fé que move montanhas Pois quem caminha com Deus, a vida anda 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 Vamos lá!